E para a segurança, o hotel está abrindo o espaço para solicitar 30 diferentes ofícios do hotel. O que está mostrando que o hotel não abri o reposição a requerir. Nossa investigação mostra que o hotel abri com mais ou menos 60% de força laboral ocupada. E isso é deliberadamente e por dois motivos. E o primeiro grupo não vai antecipar uma reservação boa de 40% de hospedos. E o segundo grupo não vai treinar um grupo pequeno melhor para ter uma boa preparação, como um grupo grande. E o primeiro grupo não vai ajudar, mas o bom também serve como mentor para o segundo grupo. E o resultado diria que o hotel começa a ganhar uma reservação dobro mais grande que uma mesa espera, antecipando uma ocupação de 80%, o que está pressionando para chegar rapidamente a força laboral de 100%. E o hotel está atraindo turistas de entrada bastante alta, que está disposto para pagar um sumo alto para o camber. E o camber mais barato está 700 dólares para a noite e está subindo a 1.500 dólares para a noite. E na high season até a tarifa aqui o aporta mais alto ainda. O que é que o hotel oferece mais que o turco é o serviço. E a palavra não não tem existido no vocabulário. Agora que o hotel trata é o gasto e não tem um esforço máximo para o turco receber mais do que a gente espera. E aí E aí E aí Obrigado.